Desodorante Vinólia em Creme, a nova sensível diferença. Informa os filmes que você verá na próxima semana na Bandeirantes. Dia 20, Força Total, um combate decisivo. A Arena da Morte, onde apenas um sobreviverá. Dia 21, Quarta Premiada, os rounds fatais de um lutador. A Grande Esperança Branca. Dia 22, Super Sessão Filco, uma comédia romântica. Namoros Eletrônicos, um computador apaixonado. Dia 23, no Cineclube Banco do Brasil, Marcelo Mastroianni e Tom Berringer em Atrás daquela Porta. Um filme da diretora italiana Liliana Cavani. Dia 24, no Videoclube, a obra-prima de Akira Kurosawa, Versus Alá. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Desodorante Vinólia em Creme, a nova sensível diferença. Informou os filmes que você vai ver na próxima semana na Bandeirantes. Oi, gente. Oi, baixinhos. A gente canta, brinca, ri, mas tem um momento de falar sério. Tem um momento de usar a cabeça. Escolher o que a gente põe na mesa pra família comer. Arisco. Este é um nome que tá na minha cabeça e no meu coração. Tarantela, molho pronto de tomate, tomato, só purê, geleia de mopotó, guiabada, marmelada, marrom, classeu, frutas em caldas, temperos que vocês conhecem, sucos e ketchup. São produtos que vocês vão adorar. Vocês podem perguntar. O que ela entende de comida? Eu mantenho a minha forma comendo direito. E não gosto de jogar dinheiro fora. E eu recomendo os produtos Arisco com toda confiança. Por isso eu e Arisco estamos assim, ó, juntinhos. Sim, meus, dá gosto ter Arisco em casa. Dá gosto estar assim com Arisco. Mundial de Fórmula Indy. Grande prêmio de Laguna Seca na Califórnia. É só emoção. Três pilotos na briga pelo título. Bob Reihau, Michael Andretti e Al-Wanser Jr. Quem vai ser o campeão da temporada? Mundial de Fórmula Indy. Última prova do ano. Ao vivo dos Estados Unidos. Exclusivo com Luciano Duvalli. Dia 18, 5 da tarde, no Show do Esporte. Fórmula Indy. Oferecimento. Cobrança BCN. A maneira mais rápida e segura de receber dinheiro. Perdigão. Qualidade que se prova. Samoa. Pra quem tem mais o que fazer. Novo Ford F1000. Uma nova geração de picapes. Raiovaque Alcalina. Alcalina de longa vida. Turbogás, COFAP, conforto nas retas, segurança nas curvas. Pique Multibarba. A maneira mais perfeita, higiênica e econômica de se fazer a barba. E American Airlines, Miami e Nova York, non-stop diariamente.